Fala galera, aqui é o Avot e sejam bem-vindos a Ifin Worms 2, que é o jogo que eu vou assumir a vida de uma super minhoca devoradora de humanos, animais e cidades inteiras. Bora começar uma partida. E seguinte, como jogar? Como cresça e evolua? Não se esqueça que o link do jogo tá na descrição. Bora lá! Olha essa minhoca, mano! Então, eu controlo com WASD e sou uma minhoca que tá embaixo da terra. Ela só vai até aqui e tem dois humanos aqui em cima. O primeiro a ser eliminado vai ser esse daqui, boa demais! Olha, já tem vaquinhas! Eu venho aqui, come a vaquinha, já acelero aqui e vai demorando todo mundo. Olha, um escapou! Olha, galinhas! Caraca, velho! Humanos, galinhas, vacas e vamos fazendo combos. É, mas tem um dos personagens que eu não consigo acertar. Olha, e ela voa! Olha, aumentou o tamanho! Ah! Ah, e eu não consigo ficar voando não, mano! Eu preciso crescer mais, eu acho, pra começar a voar. Que isso? Ah, tem uns bichinhos aqui. Olha, meus bichinhos! Olha, minha fome vai aumentando! Eu não posso ficar com fome, senão eu sou eliminado. Então, eu preciso estar constantemente comendo. Ah! Beleza, passei de fase. Você quer ser uma minhoca mais curta ou uma mais longa? Quando você é mais curta, você é mais rápida. Quando você é mais longa, você tem mais saúde. Eu quero ser uma minhoca maior. Bora lá, segunda fase. Mano, não é tão fácil controlar, não! Ela é meio difícil de controlar, mano! Olha o Lion Cat! Opa, vamos pegar o Lion Cat! O louco, mano! Vai, com a mão de um mano. Aumentei minha velocidade. Pega o Lion Cat. Alguma coisa ele deve dar. Ó, já tá conseguindo voar! Tá conseguindo voar mais! Galera, não esqueça, deixa o like e se inscreve. Nossa! Tá vindo até avião já, mano? Que isso? Que loucura! Afundou, pulou e pegou o Lion Cat. Ah, ó, eu não posso atingir as minas terrestres ali, hein? E tem hora que pego o Lion Cat. Boa demais! Alimentação completa. Terminei de level. Continuar. Eu quero ter garras maiores. Ou espinhos maiores. Agora eu vou pegar espinhos. Boa demais! Bora lá! Mano, agora tá vindo os caras do exército! Que loucura! Ó, descobri um jeito melhor de controlar. Agora o negócio vai ficar louco, mano. Entendeu? Nossa, levei! Levei bomba! Mano, dá pra ir voltando, né? Não importa o lado da cidade que eu vou. Será que se eu pular eu pego o avião? Ô, louco, mano. Eu quero pegar o avião. Foi! Ui, desviou! Nossa, quase morri! Que isso? Vamos lá! Vamos destruir todo mundo. Ó, vou abaixar e... Ah, não deu. Caraca, é difícil pegar o avião, hein? Mas o melhor lugar é aqui, ó. Nossa! Nossa! Vou logo, mano. Vem aqui! Boa demais! Beleza! Vou pegar esse daqui. Um dá quatro. Mano, agora eu vou ficar mais aqui, ó. Olha que legal! Porque aqui... Eu como mais. Bora lá! Ô, louco! Ô, louco! Boa demais! Tô aprendendo a jogar, galera. Máximo de combo, dez. Vamos... Pegar esse Flames Jets. Vamos ver o que que é. E vamos tentar pegar o máximo de combos possíveis. Ó! Negócio tá louco, hein, mano? Olha! Tô aprendendo, mano. Ó, consegui ficar certinho, ó. Nossa, olha o fogo que tá saindo de mim! Caraca! Ah, destruiu o avião pela primeira vez! Olha a velocidade que eu consegui terminar. Boa demais! Agora eu quero... Dentizou esse negócio. Esse negócio. Olha que legal saindo da minha boca! Que loucão! Ó, vamos se... Olha, tem uns super saiyajins ali, mano. Tô louco, cara! Ó! Nossa! Nossa! Minha minhoca tá muito forte. A minhoca tá muito forte, mano. Olha a velocidade que eu tô terminando. Tá perfeito, cara. Perfeito, perfeito. Olha onde eu pulei. Boa demais! Máximo de combo, cento e vinte e dois. Mano, tô demais. Mega pulo. Vou pegar mega pulo porque eu quero pegar o super avião lá em cima, hein? Que isso? Modo sandbox. Ué, mudou? Louco, mano! Eu acho que eu zerei o jogo. Daí agora eu tô no modo sandbox. Ó! Que isso, velho? Que loucura! Que negócio doidão. Ah, agora é infinito. Mano, não sei nem o que falar. Olha o meu combo. Que negócio doidão, mano. Que negócio doidão, galera. Mano, vamos tentar pegar mil de combo. Não sei se é possível. Trezentos e pouco, cara. Ah, perdi o combo. Caraca. Mano, olha o tamanho dessa super minhoca. Eu achei que no final ela ia devorar a cidade inteira. Mas pelo jeito não vai, não. Ok. Mano, vamos tentar ficar do tamanho da tela? Então, meu objetivo, vai ser ficar do tamanho da tela. Eu queria pegar mil de combo. Mas chega uma hora que acaba. Não dá pra entender? Só se eu ficar aqui em cima, ó. Vamos ver. Cara, pra continuar o combo, eu não posso parar de comer um segundo. Eu tenho que estar o tempo todo comendo. Ó, perdi. E se cai pra terra, perde o combo. Se cai pra terra, perde o combo. Tem que ficar pra cima da terra, ó. Vamos lá. Nossa, olha o meu tamanho. Essa é a maior minhoca do mundo. Galera, comentem a nossa palavra secreta. Minhoca gigantesca. Zerei meu combo. Minhoca gigantesca é a palavra secreta. Meu Deus do céu. Tô do tamanho do mapa. Cara, eu já tô do tamanho do mapa. Só falta a minha cabeça ficar do tamanho do mapa agora. E vamos em busca do combo 500. Meu Deus, que loucura, galera. 500 e pouco de combo, galera. Olha o tamanho da minha cabeça, mano. Cê tá louco. Vamos pro espaço. Olha, eu vou pro espaço. Ô, louco, né? Que massa. Nossa. Ó, ó, ó. Fui pro espaço, ó. Que doido, mano. Galera, seguinte, mano. Zerei o jogo. O jogo é isso aí. Zerei o jogo. Que negócio louco, mano. Ó, vou pro espaço, volto. Zerei o jogo. E tô com a maior minhoca do universo. Vamos tentar a última vez pegar o máximo de combo. Pra pegar o máximo de combo, eu não posso entrar na terra. Eu tenho que ficar no ar. Só que é difícil controlar, cara. Porque eu tô tão gigante que eu não enxergo nada. Ó, ó. Já entrei. Galera, seguinte. Se você gostou desse vídeo maneirão. Deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Mas o meu recorde foi uns 600, 700 de combo, mano. Valeu e tchau. Tchau.